Cabo Verde Nós somos um grupo de ilhas no Oceano Atlântico E esta ilha é Santiago, a maior ilha de todas Nesta ilha, a maior ilha das montanhas São íngames e árvores Temos lindas zonas costeiras Estamos sacadas por água Mas é tudo água salgada A água doce para o uso doméstico é limitada As pessoas têm uma quantidade limitada para o uso doméstico Como lavar, cozinhar, entre outras coisas A prática da agricultura Ao longo do agosto, em quase todas as praias As pessoas fazem a banha de arreias Para comercializar e para a construção das suas casas A água salgada do Oceano Agora promete no nosso terreno a vírgula Tornando-o inutilizável Devido à alta quantidade de sal Também afeta as águas subterrâneas nessa área A disponibilidade da nossa água é limitada E nós abusamos dela Nós precisamos mudar Precisamos de seleção Para fazer um uso sustentável O governo construiu algumas barras Para armazenar a água da chuva Podemos aproveitar esta água Para garantir a irrigação das nossas terras agrícolas Além disso, já os residuais são coletados de casos E encaminhados para a nossa extração de tratamento Onde é tratado A partir daí, os agricultores poderão usá-lo Para irrigação de alguns cultivos Isso fará com que o seu uso seja mais eficiente Então, nós reciclamos a água Num futuro próximo, vamos aumentar O número de delegações à rede Para garantir que temos água suficiente Para todas os campos de cultivo agrícola Isto também é a combater a seca Recebemos ajuda para compreendermos Como fazer com o melhor conhecimento Podemos aplicá-lo de forma correta Na escola, também fomos ensinados A usar a água de maneira correta Do vir ao solo salgado Ao longo da costa Os terrenos agrícolas Tornaram-se inutilizáveis Estamos a fazer plantações De novas plantas Nos terrenos agrícolas Dentro da zona costeira Ao plantá-las De árvores salgadas As plantas consomem o sono Com o tempo Estes terrenos serão utilizáveis novamente Estamos trabalhando duro Para resolver o problema Os primeiros passos já estão dados Mas há um longo caminho a procurar Num futuro próximo Espero ver uma ilha Próspera e saudável Padre apoio Padre apoio Candipatê Padre apoio Padre apoio Padre apoio 2 Palavula Padre apoio Padre apoio Adem Padre apoio